Abertura 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 Oi, vem cá, vou te perguntar uma coisa Você tá com fome? É, mas eu com muita, 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 muita fome É, então abraça um pouquinho, porque aqui você come aquilo Vem, neném, aqui se come bem, vem Um beijo Vem comigo Vai te chamar a mãe, a tia que chega Os amigos, os vizinhos, os primos do sobrado Levando pra viagem, ninguém fica bolado Aqui se come aquilo dentro e fora do cadáver Vem, neném, aqui se come bem, vem Vem, meu bem, aquilo sempre tem Vem, neném, aqui se come bem Vem, meu bem, aquilo sempre tem Vem, neném, aqui se come bem Vem, meu bem, aquilo sempre tem Bem, 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 bem Sempre tem bem